Canal GK CDs no Youtube, o moral de Paratinga, Bahia Aô, bê! Bora bagunçar os corações apaixonados! Bota o sentimento, bota o sentimento! Não paro de enrolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati o carro, passando no farol vermelho Olhando no retrovisor, só vi você no espelho Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa que eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Chapadeiro do porró, a pegada é sucesso Não paro de enrolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati o carro, passando no farol vermelho Olhando no retrovisor, só vi você no espelho Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa que eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Adivinha quem chegou? É bagunçar a sua cama, aquele cara louco De amor que tanto ama, adivinha quem chegou Tava morrendo de saudades Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Quando a gente fica longe, saudade aperta o peito e hoje é pra valer Por isso não aguentei Por isso não aguentei, apaixonado então voltei Dois dias só pra você Agora é só felicidade É amor, amor de verdade Agora é só felicidade Agora é só felicidade Amo mesmo de verdade Chapadeiro Chapadeiro do forró A pegada é sucesso É amor, amor de verdade É amor, amor de verdade É amor, amor de verdade Agora é só felicidade É amor, amor de verdade Agora é só felicidade É amor, amor de verdade Adivinha quem chegou Adivinha quem chegou? É amor, amor de verdade Adivinha quem chegou Adivinha quem chegou Pra bagunçar na sua cama Aquele cara louco De amor que tanto ama Adivinha quem chegou Tava morrendo de saudades Aquele que te ama Ama mesmo de verdade É amor, amor de verdade É amor, amor de verdade É amor, amor de verdade Música nova aos corações Apaixonado É pra se apaixonar Ô linda Quantos anos você tem? Acho que não é de maior E que seus pais Não vão aceitar nossos compromissos Ô linda Sei que tá tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim Nós dois separados Nós dois separados Amor proibido Dois corações feridos Em um peito só Amor na distância É muita carência O sofrimento é maior Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Ô linda Quantos anos você tem? Acho que não é Acho que não é de maior Acho que não é de maior E de seus pais não vão aceitar Nossos compromissos Ô linda Sei que tá tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim Nós dois separados, nós dois separados Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor na distância, é muita carência, o sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor na distância, é muita carência, o sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor na distância, é muita carência, o sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor na distância, é muita carência, o sofrimento é maior Amor na distância, é muita carência, o sofrimento é maior Amor na distância, é muita carência, o sofrimento é maior Grande compositor dessa música Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Acertou, macho velho Ei, amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, escute Não venha com essa desfaz Não venha com essa desfaz Ei, amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há E outra pessoa não há Não venha com essa desfaz Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Por nossa senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora É nessa hora Que o homem chora Por favor, escute Não venha com essa desfaz Alô, moçada Essa é a banda Chapadeiro do forró Bora balançar minha vaquerama Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Antes de sair de casa Leve o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma Leve os meus É que as pessoas pensam Que eu fui errado E vacilei com você Que fui o culpado Mas que elas não sabem Não sabem Que você foi Minha maior decepção De amor De amor Que você foi Minha maior decepção De amor De amor Vem comigo É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar ou tu sa louca Vai enganar ou tu sa louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar ou tu sa louca Vai enganar ou tu sa louca Chapadeiro do forró Bora meu compadre Agora vai chover Vem comigo Antes de sair de casa Leve o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma Leve os meus É que as pessoas pensam Que eu fui errado Que vacilei com você Que fui o culpado Mas que elas não sabem Não sabem que você foi Minha maior decepção De amor De amor De amor Que você foi Minha maior decepção De amor De amor De amor Vai enganar ou tu sa louca Vai enganar ou tu sa louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar ou tu sa louca Vai enganar ou tu sa louca É muita mentira É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar ou tu sa louca Vai enganar ou tu sa louca É muita mentira E sai da sua boca, vai enganar o do saloca Vai enganar o do saloca É o Patrão Tudo que ela perde, ela perde, eu faço Tudo que ela perde, ela perde, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Donado o meu destino, donado o meu amor Tudo que ela perde, ela perde, eu faço Tudo que ela perde, ela perde, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Donado o meu destino, donado o meu amor Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho com as amigas ela fica, eu vou embora Fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho, pras amigas dela, fica eu vou embora Fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo Do amor, faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo Do amor, faça de mim o que quiser Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo Do amor, faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, só seu escravo do amor, faça de mim o que quiser Chapadeira do forró, a pegada é sucesso Tudo que ela perde, ela perde, eu faço Tudo que ela perde, ela perde, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Donado meu destino, donado meu amor Tudo que ela perde, ela perde, eu faço Tudo que ela perde, ela perde, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Donado meu destino, donado meu amor Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho, cada amiga, ela fica e eu vou embora Fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho, cada amiga, ela fica e eu vou embora Fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Ô mulher, ô mulher, só seu escravo do amor, faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que quiser Ô mulher, ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que quiser Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que quiser Contato sucesso é 62-996-8504-90 Respeita a empresa avançada Alô minha vaquerão Sucesso novo Chapadeiro do forró Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Barrei um laço e meu velho divão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra chapadeiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda Saudade da fazenda e modão de viola Do meu pai de história e amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Tem que respeitar o vaqueiro Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Barrei um laço e meu velho de pão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra chapadeiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola Do meu pai de escola e amigo saqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Alô Mucém, estamos chegando, Chapadeiros do Forró Bora moçada, aqui ao vivo viu, essa música é da minha autoria Chapadeiros do Forró, bora risadinha Chapadeiro 2019, parra 2020, é o vivo viu Na pegada do Mucém, caixaça moada Parra na folia, cavalgada, ô Maria, vaquejada e rodeio Pode olhar que eu tô, mamadinha eu tô no meio Parra na folia, cavalgada, ô Maria, vaquejada e rodeio Pode olhar que eu tô, mamadinha eu tô no meio Quem não gosta não critica, quem não pode eu só lamento Vou ficar com as piriguetes, encarcar pinga pra dentro Camarote VIP, na balada eu tô também Só chega mês de agosto, vou pra festa do Mucém Esse ano eu vou, de novo ano que vem Oh, caixaça moada, galera animada na pegada do Mucém Esse ano eu vou, de novo ano que vem Oh, caixaça moada, galera animada na pegada do Mucém Bora balançar, galera Aqui é enchendo e derramando Bora, toma uma Barra na folia, cavalgada, ô Maria, vaquejada e rodeio Pode olhar que eu tô, mamadinha eu tô no meio Barra na folia, cavalgada, ô Maria, vaquejada e rodeio Pode olhar que eu tô, mamadinha eu tô no meio Quem não gosta não critica, quem não pode eu só lamento Vou ficar com as piriguetes, encarcar pinga pra dentro Camarote VIP, na balada eu tô também Só chega mês de agosto, vou pra festa do Mucém Esse ano eu vou, de novo ano que vem Oh, caixaça moada, galera animada na pegada do Mucém Esse ano eu vou, de novo ano que vem Oh, caixaça moada, galera animada na pegada do Mucém Esse ano eu vou, de novo ano que vem Oh, caixaça moada, galera animada na pegada do Mucém Contato sucesso é 62-99-678-5-0-4-0-4-0-0-0-4-0-4-0-0-4-0-0-4-0-4-0-0-5-0-0-5-0-0-4-0-0-4-0-0-5-0-0-5-0-0-1-0-0. Alô DJ Vermelho, segura aí viu, vou falar seu nome não, é DJ Vermelho Bora balançar Eu não me esqueci da data do meu casamento Antes não tinha problema, só tinha bons momentos Hoje tá completando 12 anos de casado Uma semana estamos bem, na outra estou brigado Eu e a minha mulher, nós somos muitos engraçados E a gente faz amor depois de chá, obrigado Eu já estou acostumado Mesmo assim ela me ama, que eu sou muito carinhoso A gente separa e volta depois de todo alvoroço Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Brigar de novo Brigar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Flo, 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 amor gostoso A gente faz gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Brigar de novo E separar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Flo, 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 e faz gostoso A gente faz gostoso Eu não me esqueci da data do meu casamento Antes não tinha problema, só tinha bons momentos Hoje tá completando 12 anos de casado Uma semana estamos bem, na outra estou brigado Eu e a minha mulher, nós somos muitos engraçados E a gente faz amor depois de chá, obrigado Eu já estou acostumado Mesmo assim ela me ama, que eu sou muito carinhoso A gente separa e volta depois de todo alvoroço Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Brigar de novo Brigar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Flo, 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 amor gostoso A gente faz gostoso A gente faz gostoso A gente faz gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Brigar de novo E separar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Flo, 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 e faz gostoso A gente faz gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo E separar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso E faz gostoso A gente faz gostoso Música Amor, top 10 Segura a sua moda e puxa bateiros no forró Manda balançar Eita festa boa Vem com nós Você lembra daquela menina que se dava na beira da esquina Pois é, e ela apareceu Eu sempre fui louco por ela e me amarro no jeitinho dela Pois é, coração cremeu Eu só não esperava que você já me amava Sequer nenhum motivo teu Mas eu acreditava no poder das palavras E teu, teu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita E eu, e eu sou todo seu Deitar no meu colo, menina E olhar de estrelas em cima Pois é, coração cremeu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita E eu, e eu sou todo seu Deitar no meu colo, menina E olhar de estrelas em cima Pois é, coração cremeu Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Respeita a empresa moçada Você lembra daquela menina Que te citava na beira da esquina Pois é, e ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amargo no jeitinho dela Pois é, coração cremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras que deu Teu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita E eu, e eu sou todo seu Deitar no meu colo, menina E olhar de estrelas em cima Pois é, coração cremeu Vem cá, menina bonita Me abraça, me abraça Me abraça, me beija, me excita Que eu, e eu sou todo seu Deitar no meu colo, menina E olhar de estrelas em cima Pois é, coração cremeu É, coração cremeu Se inscreva no canal. E aí camarada, não teve jeito pra você não viu, perdeu o carculão, ô nego, foi uma, é enchendo e derramando agora, só no boteto. Ela foi embora, não quer mais saber de mim, não pensei na hora que fosse doer assim. Ela foi embora, não quer mais saber de mim, não pensei na hora que fosse doer assim. Carregou a cama, carregou os treco, não tem mais tchaco, tchaco, não tem mais tcheco, tcheco, agora é só boteco. Agora é só boteco. Fiz por aí e me deu o pé na bunda, eu tô bebendo de segunda a segunda. Vagabunda, vagabunda, carregou a cama, carregou os treco, não tem mais tchaco, tcheco, agora é só boteco. Agora é só boteco. Ela foi embora, não quer mais saber de mim, não pensei na hora que fosse doer assim. Ela foi embora, não quer mais saber de mim, não pensei na hora que fosse doer assim. Carregou a cama, carregou os treco, não tem mais tchaco, tcheco, não tem mais tcheco, tcheco, agora é só boteco. Agora é só boteco. Fiz por aí e me deu o pé na bunda, eu tô bebendo de segunda a segunda. Vagabunda, 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 carregou a cama, carregou os treco, não tem mais tchaco, tcheco, não tem mais tcheco, tcheco. Agora é só boteco, agora é só boteco, agora é só boteco, agora é só boteco. Bora, toma uma. Fiz por aí e me deu o pé na bunda, eu tô bebendo de segunda a segunda. Vagabunda, 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 carregou a cama, carregou os treco, não tem mais tchaco, tcheco, não tem mais tcheco, tcheco. Agora é só boteco, agora é só boteco, agora é só boteco, agora é só boteco. Contato sucesso é 6299685-0490. Sucesso novo chapadeiro do forró, chapadeiro do forró, a pegada é sucesso. A solidão tá me custando caro, e o barato que eu tomo não dou conta de pagar. No escuro do meu quarto, só tô deixando claro, que dormir sem você aqui não dá. Vou pro meu começo, até se esquecer e vou, cada vez pensando mais, mais, mas é que de mim não sai, mais, é uma pra frente e dois pra trás. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo. Ou então eu bebo, ou então eu bebo. É o Chapadeiros do forró, 2019, barra 2020. A solidão tá me custando caro, e o barato que eu tomo não dou conta de pagar. No escuro do meu quarto, só tô deixando claro, que dormir sem você aqui não dá. Vou pro meu começo, até se esquecer e vou, cada vez pensando mais, mais, mas é que de mim não sai, mais, é uma pra frente e dois pra trás. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo. Bora balançar! Tchê, 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 tchê Bora pro forró É o chapadeiro do forró Chapadeiros do forró, minha galera Sem galo gostoso demais Pode balançar Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha só bebe balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha só bebe balalaica É a Azuzinha É gostosinha E na balada ela vira as novinhas É a Azuzinha É gostosinha E na balada ela vira as novinhas Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha só bebe balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha só bebe balalaica Tchê, 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 tchê Bora Bora É isso, gente tem ramando Bora galera Chapadeiros do forró Bora Toma uma É a Azuzinha É gostosinha E na balada ela vira as novinhas É a Azuzinha É a Azuzinha É gostosinha É gostosinha E na balada ela vira as novinhas Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha só bebe balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Essa novinha só bebe balalaica É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Essa novinha só bebe balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Essa novinha só bebe balalaica Contato sucesso é 62-996-8504-90 Bala balalaica 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.